E aí, família, mano? Beleza, velho? Eu quero trazer mais um vídeo pra vocês, mano. Sim, cara, eu tô trazendo de novo um novo vídeo de Poké Union. Eu falei bem do game pra vocês, eu acho que já trouxe três vídeos dele, né? Falando sobre algumas coisas que tem no jogo. Por que eu tô trazendo outro vídeo, mano? Porque eu acho que eu vou começar uma sériezinha dele, toda semana vai sair um vídeo dele. Creio que é um game, mano, é um game novo, tá certo? Um game que tá iniciando agora. É um game que tem bastante a crescer. E é por isso que eu resolvi fazer essa castezinha dele, né, cara? Comecei com a DM pra nós fazermos uma cast, não, cara, uma série dele. Porque o game tem muito a evoluir, mano. Tem muito a ser um dos games da aurinha, né? Bater junto com o pessoal. Porque o game também, falando entre aspas, base PXG, né? Lembra muito PXG algumas coisinhas. Game é dificilzinho também, né, cara? Ele vai dar uma aumentada no XP. Ele deu uma falada pra mim, mano. Vai trazer vários, como eu posso falar, vários outros sistemas, né, mano? Como vocês sabem, o game ainda tá no iniciozinho. Mas já tem dois sistemas bem da aurinha que eu curto. Que foi esse Scout Club e o sistema de card de Shiny, cara. Pra deixar os Pokémon Shiny, ok? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo, mano. Vou primeiro mostrar aqui pra vocês. Né, nesse vídeo já começa a série. Eu não sei o nome dela ainda. Mas o início do game, cara, você vai ter que se basear em tasks, cara. Sim, exatamente. As tasks são bem importantes no game. Principalmente Scout Club. Porque lá também você junta alguns... É, como eu posso falar. Junta pontos, né, cara? Pra... Ganha prêmios também. Junta pra fazer promoções, pra derrotar boss. Enfim, isso é mais da hora. E esse cara aqui, e aquele brother ali também de baixo. Todos eles também são tasks, mano. É da hora você fazer ambas tasks, né? No caso, eu já falei com o Puck, que é esse cara aqui, mano. E a task que ele me pede é pra derrotar 30 Ratatá, mano. Você pode tá vendo aqui, ó. Você pode falar aqui, ó. Task com ele. E ele fala aqui, ó. Eu preciso que você derrote 30 Ratatás. Se você aceita essa task, você pode pegar a task. Você vai ganhar 900 dólares e 8 mil de experiência. Ou seja, vou ganhar 8 notas verdes escuras, né? E 8 mil de experiência. Que ele quer que eu tenha uma experiência bem gostosinha, mano. Então, nós aceitamos, né, mano? Normalmente nós aceitamos a task, o Puck, velho. Ai, mano. Task. Pronto. Yes. Ok. Pronto. Tem aqui o vejo você mais tarde. Vejo você depois, né? Então, nós já aceitamos o ano do Puck. Você pode falar com o Lake aqui, ó. Pode fazer casts diárias. Só que no caso, ele aqui são diárias, né, mano? Acho que o Puck é só uma vez. Eu não sei, né? Vamos ver. Mas ele aqui todo dia você pode fazer. Ao contrário do Scout Club, você pode ficar repetindo. Aqui no Lake, não. Aqui no Lake, todo dia você é uma diária. Né? Olha lá. Eu posso te oferecer casts diárias. Isso pode te ajudar a treinar a sua experiência e a batalha. Eu posso te dar uma beginning dele de uma vez, cast de uma vez por dia. Começar? Aí você manda um daily. Ok. Aí ele fala. É... Today, check, turn, check. Vamos falar aqui check. Ó. Então, é... O que é que ele quer que nós fazemos? É... É... Eu acho que é derrotar 15 Pump e derrotar a Crazy Squirtle, se eu não me engano. Caraca, eu não sei onde é que tem esses pokémons, mano. Tá bom, mano. Mas eu acho que a dele é meio complicada de fazer, né, velho? Sei lá. Enfim, vamos fazer a do Puck e vamos lá no Scout Club, mano. Pegar uma também do Ratatá lá. Que aí nós já podemos fazer duas seguidas, né, mano? Que, no caso, eu acho que dá pra fazer duas seguidas. Creio que é fazer essa dos 30 Ratatá do... Do... Do Brother ali, do Puck. E, aqui no Scout, é... Fazer as dos Ratatá também dele, né, mano? Por exemplo aqui, ó. Vamos de task. Ó. Aí só podemos escolher a do Ratatá. Aqui, né? É bom que nós ganha até mais Queens e Great Balls, tá ligado? Então vamos iniciar essa daqui, mano. Bora. Let's go. Vamos iniciar. É quantos Ratatá mesmo que é pra matar? 15. Ok, mano. Então nós podemos matar 15, né? Voltar aqui, pegar outra e matar mais 15, mano. Creio eu que vai funcionar assim. Eu não sei quanto a um Revive, mas creio que é bem da hora. Mano, o sistema de Cat do jogo, né? É dependente de quanto você gasta em Pokébolas. Eu não entendi muito bem ainda, mas assim que eu entender, eu falo direitinho com vocês sobre, tá bom? Mas vamos lá, cara. Vamos logo com o que interessa aqui. Deixa eu ver logo se conta as duas primeiras tasks mesmo, mano. Ó, dá pra me mudar isso aqui de canto, ó. Poxa, porque agora não dá mais. Esse pronto, ó. Ó, tá aqui, ó. Duas tasks, cara. Como você pode tá vendo, ó. Duas tasks rolando. Ó. Matei um, ó. Aparece aqui, ó. 2 de 30 Ratatá e 2 de 15. Então let's go, mano. Vamos matar a Ratatá aqui. Depois eu vou ver quanto é um Revive. Ah, tem aqui, tem dizendo o preço. É 500. Então são 5 notas vezes escura, um Revive. Né, mas creio que é da hora, porque você pode fazer as tasks bem mais rápido, mano. Então, vamos decorrer do tempo aí, nós vamos upando, cara, né? Então let's go, né, velho? Vamos aqui fazer. Assim que eu terminar essas, pelo menos, 15 Ratatá, eu volto aqui com vocês pra nós pegar mais 15. Pera aí. O milhão, acabo de achar um Shine Ratatá, mano. Não sei se eu vou conseguir capturar, velho. Nossa, eu consegui capturar, eu sou um deus, hein, velho. Na moral, nosso primeiro Shinezinho. Putz, esqueci de dar a Pokédex, cara. A Pokédex do game é bem bonitinha, viu? Uh, não capturei. Olha a Pokédex do game aqui, mano, vou mostrar pra vocês como ela é daorinha, ó. Ó, olha como é bom essa, mano. Se dá quill. Aí aparece aqui informações dele, né? Aqui, ó, falando sobre ele, qual o Ambush Firestone, né? Os golpes dele aqui, no caso, falta só o Overheat pra mim aprender, cara. Quero logar, aprender pra mim coisar mais habilidades. Aqui a vitalidade dele, ó, é a vida, o ataque, a defesa, o Special Attack e agilidade, no caso, a velocidade, né, mano? Como podemos conhecer. Então o Special Attack dele é bem maior. Junto com o Speed dele. E aqui, uh, é que pode evoluir, né, mano? Não precisa de você level 40 pra evoluir ele pra Quilava, enfim. Né, com o tempo aí, nós podemos ir. Me já tá terminando aqui. Falta bem pouco o Ratatá já. Uh, creio que falta bem pouco mesmo. Deixa eu dar só uma comida pra esse bicho aqui, mano, porque esse bicho já passa fome. Deixa eu ver quantos faltam. Vamos matar esse. Só falta dois, mano. Posso matar esses dois aqui que vão nascer agora pra vocês. Nós já vamos lá. Uh, pegar mais um de 15, né, velho? Porque, pô, esse aqui vai ajudar bastante, mano. Ó, foi aqui, ó. Agora esse daqui vai também. Brother, meu filho. Brother. Venha. Bora, meu filho. Bora. Quero dar só um Flamethrower em você. Vai, vai. Vira pra cima. Pronto. Brau. Pronto. Caraca, não morreu? Morrei agora. Pronto. Agora nós podemos ir lá pegar mais 15, ó. Terminamos uma. Vamos ganhar mais Pokébolas. Nós pegamos mais 15 e depois nós vamos fazer mais duas tasks, mano. É muito bom, né? Então vamos pegar aqui, terminar. Aí eu volto com vocês, velho. Ou se nascer outro Shine aqui, né? Sei lá. Vai que dá bom. Família. Ambas as tasks terminadas, mano. E só quando eu entreguei lá, né? Aquela primeira que eu fiz as 15. Eu consegui pegar nível 15, mano. E liberei o Overheat, né? Overheat, no caso. Eu vou usar aqui pra vocês como é que é a habilidade. Ela é bem mais forte que o Flametrol. Ela é parecida com o Flametrol, só que é mais forte, como vocês viram aí agora. Deixa eu atacar a Pokébola aqui no Zubat, né, mano? Vai conseguir capturar ele. Querendo ou não, um Pokémon diferenciado no time sempre é bonzinho. Mesmo sendo um Zubat, né, velho? Mas let's go, let's go. Então vamos lá. Entregar agora... Mano, 8 mil de experiência. Deve ser muita experiência. Vamos logo entregar aqui a do Puck. Depois nós já descemos e entregamos a do Ratatá, mano. Pô, é muita coisa pra fazer mesmo assim no início do jogo. De tasks, mano. É bem da hora mesmo. É... Reward, velho. Reward. É bem da hora você fazer essas tasks. Como você pode estar vendo, eu peguei um nível, mano. E ainda ganhei as 9 notas, né, cara? Verde claro. Então, bem da horinha mesmo. Não sei se eu posso pegar de Dolpho, depois eu tento. Mas vamos agora entregar a do outro ali. Nós vamos pegar nível 17, mano. Só com o Scout Club. Ou seja, só com tasks, além de nós matar um Pokémon, ganhando experiência também. Nós terminamos... Nós pegamos o nível 17, mano. Quer ver aqui, ó? Com certeza é nível 17 que eu vou pegar, mano. Finalizar. Nível 17, papai. É isso, mano. Ó, tem uma do bicho aqui que quer matar 10 Kartepi, mano. Deixa eu tacar um fogo naquele bicho ali. Tacar um fogo nesse bicho aqui. Nossa, o bicho tá me espancando aqui, velho. Tem que matar esse cabo aqui. Nossa senhora, velho. Meu Deus, me botaram pra dormir aqui forever, velho. E agora eu tô miss. Caraca, forever, mano. Tô dormindo forever. Pronto, matei. Pronto, é isso, mano. Tem que matar os 10 Kartepi aqui também. Mas como é uma task mais facinha... Deixa eu ver quais são as outras aqui do Scout que dão mais coisas, né, mano. Nem sei quantos pontos eu tenho também. Task, cara. Deixa eu ver quantos pontos eu tenho. Eu tenho 4 pontos. Eu não sei como eu upo o bamento ainda. Por hora eu não sei como eu upo. Mas tem aqui, ó. 4 notas verdes escuras, né. Se eu matar 90 escortos. Nossa, é muito escorto pra isso. 90 chicorita. É muito melhor isso daqui do que esse daqui, mano. Essa é só 4 notas disso. É muito melhor matar, ó. Eipon. Não sei onde tem, mas é muito... Nossa, é 90 Eipon. Caraca, é muito Pokémon, velho. Ó. Muito melhor aqui, ó. 15, 10. Por que só 10 esses bichos aqui? E esse é menos. E dá mais. Sei lá, vai aqui, né. Não sei. É, vamos reclamar não, né. Mas tá aí. Tá aí. Ó. Então pronto, mano. Daorinha. E essa poção aqui verde, mano. Ela é mais forte que as outras, viu. Ela é mais forte que essa amarela aqui que você tem, no caso. Que você começa. Se eu não me engano, você começa com essa amarelinha. Então o que é que nós podemos fazer, mano? Vamos upar aqui. Vou fazer essa do Kartepi pra ver se nós pegamos pelo menos um level 18. Vamos ver ali também no Brother depois. Ver se ele aceita outros tipos, né, cara. Ou a outra missão ainda hoje. Toma. E queria capturar um Watch, né, velho. Mas, pô, Watch não vem. E nós temos que pegar nossas Pokébolas lá de novo. Ou depois, né. Nossa Pokébola lá no DP, mano. Na horinha, cara, o game, viu. Pra falar tudo pra vocês. Ó, capturamos um Watch, mano. GZ, velho. GZ demais. O Adem disse que vai colocar Pokébar também, mano. Pra melhorar, tá ligado. Ele falou que Gloom, mano. Quando você pega um certo level. Mais ou menos level 30, mano. E você tem um Gloom no time. Mano, facilita muitas coisas. Porque o Gloom, ele tem uma passiva bem da hora. Mano, falta dois Kartepis só, velho. Será que tem mais um Kartepi por aqui? Então, mata logo esse daqui. Toma. É, não sei. Ó, eu acho que ela Susan aqui, mano. Essa galera tudo. Nossa, eu bati no Bells Floral. Acho que eu mato ele. Mato. Matei. Da hora, mano. Você não sabe que eu matava, não. Capturar ainda vai ser mais massa ainda. É, eu não tô vendo nenhum Kartepi por aqui, mano. Creio que aqui por cima, aqui por baixo, não tem. Vamos matar só o último aqui. Pra depois nós irmos lá pra cima, velho. E ver se o Puck dá. Deixa eu ver o que essa Susan aqui dá, mano. Ó, o Task também, mano. É, são o Task espalhados pelo mapa. No caso, agora ele dá 1.500 dólares. No caso, 15 nodos azuis escuros. E ainda dá 15 mil de experiência, mano. E é pra derrotar 20 Metapods e 30 Kartepi. Então, essa Task é bem daurinha também, mano. Muito massa essa Task. Porque você vai ganhar muito... Aliás, de... É... Você precisar de alguns revives, mano. Pra as habilidades do Pokémon voltar rápido, né? Eu acho que eu dou até uma dica aqui pro Ademy. Né? Diante de vídeo mesmo. Pra ele... Diminuir pelo menos o cooldown das habilidades um pouco, né, mano? Sei lá, botar o Ember uns 4 segundos, tá ligado? Não sei, mano. Vou botar 6 segundos. Porque, sei lá, o Overheat aqui é 1 minuto pra utilizar de novo, mano. Tá ligado? Então, mais ou menos isso aqui. Vamos logo pegar a outra aqui. E vamos ver aqui. Finalizar. Pronto. Olha isso, mano. Nós ganhamos ali. Tem umas possuições pra pegar. Vamos subir aqui. Vamos subir. Enfim, essa daqui da menina também é da hora, mano. Né? Tem que fazer essas missões tudo inicial, família. Você não pode deixar pra fazer quando tá level alto. Pra você upar no início, realmente vai ser um pouco chato, mano. Ó esse brother aqui. Task, mano. Qual é a task que tu me dá? É coletar 15 Strangerhawks e 15 Ornidrill. Ou seja, tudo isso é de Pokémon. Pedra, se eu não me engano, né? No caso, é mais difícil essa daqui, mano. Dá muito dinheiro, só que ela é um pouco difícil. Então, não vale a pena. Deixa eu ver se o Puck já me dá outra missão. Task. Ó. Ah, tá dizendo que eu já... Você... Aham, tá bom. Tá dizendo que eu já fiz a task, creio eu. Então, pronto. Família. Esse foi o videozinho, o primeiro vídeo da série. É... Creio que eu vou fazer umas tasks em off também, mano. Mano, literalmente só tasks que eu vou fazer no início. Para depois nós fazemos uma cast que tem lá na Praia de Cerulha. Que eu queria pedir ajuda, mas eu acho que eu não vou pedir não. Vou fazer por conta própria mesmo. Vou fazer por conta própria. Que é a cast dos Golbat, mano. Você mata todos os Golbat que tem ao redor e depois você pega um baú lá, mano. É um premiozinho que dá daorinha. Lembrando que aqui não tem cast first shine, né? Ou first stone, no caso, que first shine, mano. Que você pode pegar um stone para evoluir seu Pokémon. Não, mano. Aqui é dropando mesmo. É tudo no drop. Tá bom? Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que vocês escutam a série. E me ajudam, né, cara? Vamos lá, baixando o game aí. E vai vir mobile, mano. Só fé, só fé. Então, tamo junto. Falou aí, valeu. Tchau, tchau.